Incrível Brasil, Cardinô está na TV Tribuna, gente, informação urgente que acaba de chegar aqui para vocês que estão acompanhando o canal Fala Mais Oficial, tá certo? As informações são do Luizão Band, gente, o Luizão, ele colocou aqui no seu Twitter, primeiro que, ele colocou assim, abre aspas, pessoal de Recife, aguardem que ocorrerá uma novidade numa emissora aí no horário do almoço. Muita gente pensou que era TV A Crítica, Fábio Araújo, TV Jornal, mas o Luizão pegou todo mundo de surpresa e anunciou que Cardinô está de volta à TV Tribuna Pernambuco, gente. Para quem não sabe, Cardinô foi demitido da TV Jornal na última semana retrasada, né? Ele foi demitido da TV Jornal por conta de audiência, de salário e tal, tudinho. E foi anunciado que foi contratado pela Interativa FM em ter um programa na parte da manhã. E agora o Luizão, nesta madrugada de quinta-feira, anunciou que Cardinô estará de volta às telas da TV Tribuna. Para quem não sabe, Cardinô já trabalhou na TV Tribuna, no programa Cardinô na Tribuna. Ele fez bastante sucesso e daí diante começou a ir para outras emissoras, como Clube, TV Jornal. Ele voltou para a Clube e depois foi para a TV Jornal e foi demitido na semana retrasada, tá certo? Lembrando que as informações são exclusivas do Luizão Band, tá certo? Então, tá aí, né? Uma notícia muito boa aí para quem gosta da TV Pernambucana, para quem gosta da TV Tribuna. Vocês sabem que a TV Tribuna sofre aí um problema muito grande aí, tanto financeiro quanto na justiça, por causa do Grupo João Santos e etc. Mas com a volta do Cardinô, é possível que a TV Tribuna possa ganhar um dinheirinho aí, a melhora da audiência, a publicidade, o faturamento, quem sabe, né? Então tá aí, informação exclusiva do Luizão Band, que traz essa informação aí para vocês aqui do Twitter e para vocês que gostam de falar sobre televisão, tá certo? Até o próximo boletim aqui do canal Fala Mais Oficial. Tchau!